São Gabriel Portões, hoje a gente está dentro da fábrica da São Gabriel Portões e até estamos atrapalhando um pouquinho da produção aqui. É verdade, mas a São Gabriel está de novo, de portas abertas, para convidar você, meu cliente, a vir aqui na fábrica se quiser. Ver o produto de pertinho, para você ter a noção do que é o portão que vai para você. Quantos anos no mercado? Mais de 20 anos produzindo só portão. Produzindo e vendendo. Vendendo. Uma coisa que eu notei foi a seguinte, os portões, mesmo de madeira, a estrutura é de... É, aço tubular. Aço tubular. Todos os portões recebem uma estruturação fantástica para lhe garantir não só a resistência, mas a durabilidade do seu produto. Vocês têm mais de 20 anos, tem portão funcionando? Vocês têm notícia? Com essa idade? Com essa idade? Com certeza. Tem? Com certeza. Você vai comprar direto da fábrica. Essa é madeira para durar a vida inteira, né? Essa é madeira para durar a vida toda. A vida toda. Então você vai comprar o seu portão direto da fábrica, do jeitinho que você quiser. E o interessante é o seguinte, olha, a assistência técnica é permanente. Você compra direto do fabricante, tem a garantia do fabricante e a assistência técnica com os técnicos da São Gabriel, permanente. Treinados e profissionalizados pela própria empresa, com os nossos vendedores também altamente qualificados, que vão até o seu endereço. Você pode ter um projeto ou não, mas ele vai ajudar com certeza a desenvolver o seu projeto. Outra coisa, portão, você está vendo imagens das lojas, que são quantos endereços? São mais de 15 endereços para atender melhor. Para atender você, você pode ligar, eles vão até você também, te falo o telefone já já. Agora, portão, além da beleza, é a segurança, porque tem a parte aqui de automatização. Automatizando todos os portões com equipamento da PPA, que é a tecnologia de ponta e o que há de mais moderno atualmente no mercado. Então você coloca um portão bonito, deixa sua casa mais bonita. Ou a sua empresa, pode ser também, aqui não tem o tamanho que você quiser, sai o portão. Então, deixa sua casa e sua empresa com uma cara mais bonita, além de ter o conforto de apertar aí o botãozinho, abrir automaticamente e a segurança que os traz também, não é mesmo? Mas, como a nossa mensagem mesmo já diz, qualidade, valorização e segurança sob medida. Direto do fabricante. Para uma loja perto de você, qualquer informação, ou para conhecer a fábrica, vai discar 0800... 0800 163166... 0800 163166... São Gabriel. É seu portão, vem. Vem.